E antes de encerrar, voltamos a falar do Londrina Esporte Clube que recebe o Paranaclube amanhã às 4 horas da tarde no Estádio do Café. Tubarão que quer dar fim a um momento preocupante dos atacantes do time. Você que é torcedor do Tubarão, sabe há quanto tempo cada atacante do leque não balança as redes adversárias? Tem atacante que está há mais de um ano sem marcar gol. O empate sem gols com o vice-lanterna Prudentópolis marca a quinta partida consecutiva que os atacantes do Londrina passam em branco. Dos oito gols marcados pelo Tubarão no Paranaense, apenas dois foram de jogadores do setor. E já faz tempo isso. O Everton deixou o dele na primeira rodada contra o Foz do Iguaçu. Na terceira rodada contra o Maringá, foi a vez de Iago balançar a rede. A situação nada agradável fez a diretoria se mexer. Mesmo com cinco atacantes no atual elenco, um outro atleta foi contratado para brigar por uma vaga no time titular. O atacante Paulinho já teve a documentação regularizada que está à disposição do técnico Cláudio Tenkat. Por aqui, Paulinho disputou a Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. Foi autor de apenas dois gols. A última vez que ele comemorou um gol, inclusive, foi no dia 12 de outubro do ano passado, nas quartas de final da Série D. Pior é a situação de quem já estava por aqui. O último gol do nigeriano Henrique Canu foi em agosto de 2014, quando ele ainda disputava a Série B do Brasileiro pelo Icaza. O atacante Arthur foi para a galera pela última vez em abril de 2014, na semifinal do Paranaense contra o Atlético. A maior seca é de Neilson, que marcou pela última vez em fevereiro do ano passado, no empate com o Cianorte. Será que contra o Paranaclube, a zica vai sair?